Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Entity Room, mais um joguinho de terror bem gostosinho, que eu adoro. Adoro jogo de terror. Adoro. Joguinho curto ainda. Amo. Fevereiro 18 de 1987. Primeiro dia na nova sequição. Espero que tudo vá bem. Ah, PXX. PXX. Pois é, tá. Eu acho que não vai abrir, pô. Fresh Light. Mano, o que tá acontecendo, velho? Eu acabei de gravar um vídeo mó da hora, eu não falei palavra nenhuma errada. Bom, vamos ver. Escada, ó. Perfeito. Tá bom. Dá pra correr, não? Você não quer correr? 14. Oi. Porra, que porra é essa, velho? Já começa assim? Caralho, tem uma privada. Gostei. Privada, não. Vaso. Quem fala privada? Ah, legal. Ó, PCzinho. Bacana. Ok. Calma aí, mas antes de mexer aqui, ver isso aqui. Não dá pra mexer em nada, né? Beleza. Eu acho que essa parede precisa de um reboco. Essa porta aqui é minha casa agora. Então, onde eu mexo aqui? Ah, e-mail. Esse é um e-mail automático, não responda. Descrição da entidade 04, teto 14. Muito perigosa. É de origem terrestre, né? Bípede estranho, é... semelhante ao ser humano, né? Pele não reflete a luz. Olhos vermelhos brilhante. A massa do corpo consiste mais de carne humana. Desenvolve mais aparência humana pelo tempo, né? É... Ah, sei lá explicar isso, porra. Não mata a presa antes de comer. Extremamente ágil. Pode pular longas distâncias. Tá, incidente... Calma, tem mais coisa aqui? É só isso. Tá. 4 do 8 de 84. A energia total falhou. Resultando no E014 escapando do quarto e matando o operator. Ao participar dessa operação, você aceita que Entity Research Facility... É o nome da empresa, né? Eu acho. Também conhecida como ERF, não vai ser responsável por qualquer forma de dano físico. Ok. Matt. Oi, eu sou o Matt. Fui designado pra tomar conta da sua integração. Então, seu trabalho é bem fácil. A entidade precisa ser alimentada uma vez por dia com exatamente um prisioneiro. Pra fazer isso, abra a porta R1-1 no seu PC. Depois que ela comer, o quarto precisa ser limpo. É... Abre a porta R1-out no seu PC. Você vai precisar ter um estômago forte, mas você vai se acostumar com isso. Primeiro, jogue os corpos... Parte dos corpos fora, se tiver ainda algum. No container. Então, limpe o sangue com a vassoura. Atenciosamente mate. O que é mope? Eu acho que é vassoura, né? Tá. Pra abrir a porta dele, é R1-1. E pra abrir a minha porta, é R1-1-out. É isso. Tá, calma. É... O que é isso? Entidade. Ah, tá. Ixi, você tá bem? Provavelmente não. Ixi. Ah, esses aqui são os prisioneiros, né? Quarto da entidade. Não dá pra ver a entidade da porta. Tá. R1-1, né? E agora? Taufeline. Puts. É isso? Ixi, caralho. Foda. Aí eu tenho que... Fechar? Mas eu fechei já. Mas tá fechado, eu acho, né? Out. Ok. Ai, que noho. Ah, não é vassoura, é esfregão. Eu preciso remover... Ah, tá. Tem que tirar isso aqui, ó. Ai, que delícia. Nossa, fígado. Adoro. Eu acho uma delícia. Foi tudo, né? Ok, ok. Ó, caralho. Limpa bem, né? Tá, vamos voltar então. Vamos fechar isso aqui. É... Calma. Puxa. Aí. Tem mais um e-mail do Match. Bom trabalho. Parece que você é acostumado com isso. Eu acho que é isso, né? Você checou o CCTV? Hoje em dia, eles até têm visão noturna. Bem da hora, se você me perguntar. Em caso... Em caso você tá se perguntando, enquanto a entidade tá comendo, o CCTV, ele fica ao final. Ah, eu percebi, né? A gente não quer que os operadores fiquem perturbados. De qualquer forma, você acabou por hoje. Você pode dormir agora. Se você quiser. Amanhã vai ser bem similar. Alimentar a entidade, limpar o quarto, enxágue e repite. Atenciosamente mate. Tá, vamos dormir então. Dá pra ver isso aqui? Não. Vamos desligar isso aqui, né? Pô, como você vai dormir com esse barulho, né, velho? Porra. Ih, o bicho vai subir em cima de mim. Que delícia. Não, pá. Opa. Tá na hora. Eu tenho... Tenho que sair. Ah, bale... Beleza, né, velho? Baleza. Então, bom dia. Que de bom dia. Você provavelmente viu que as luzes não estão funcionando. Não se preocupe. É a manutenção básica de um dos nossos geradores de eletricidade. São só as luzes. Os outros continuam funcionando. Use sua lanterna. Hoje vai ser bem... Vai ser a mesma coisa de ontem. É a entidade que é café da manhã. Não deixe esperando. Não esqueça de limpar o quarto depois. Atenciosamente. Beleza. Tá, agora é o R2, né? Tá. Desculpa. Desculpa. É meu trabalho. Eu preciso ganhar pra comer. Abre minha portinha. Pô, são só as luzes, né? Porra. Vai tomar nesse teu cu, caralho. Demogorgon do caralho. Só deve ser o Demogorgon, mano. Filho da puta. Limpa. Esfrega, esfrega. Esfregue lindamente. Eu adoro. Vamos fechar aqui o quartinho. Eu consigo sair? Eu quero sair. Não. É... Aqui. Mas o e-mail do Matt. Bom trabalho. Bom trabalho de novo, cara. Você realmente é bom nisso. Eu sei que ouvir esses gritos pode ser... Pode ter um... Um efeito negativo no seu... Na sua mente, né? Mas acredite. Essa galera que a gente dá pra entidade comer são a escória. Eles fizeram uma fala bem imoral pra outras pessoas, né? Eles deveriam ser felizes que eles são contribuídos com esse experimento. A gente, às vezes, brinca chamando eles de doadores de órgão. Enfim, nossa pesquisa com a entidade 014 pode ser um avanço não só pros militares, mas também pra medicina, né? Eu acho. Enfim, fique com esse mente quando fizer seu trabalho. Você tá bom por hoje. Tenciosamente, mate. Pô, esse match aí tá foda, hein? Como que tá? Ah, não dá pra ver, velho. Esse é o último, hein, irmão? Esse é o último, viu? Você faz falácia aí. Eu gosto de fazer falácia, né? Caralho. Abriu a porta? Dia 3. Não tá tão animado agora, né? Normalmente, esse é o ponto que... Onde seu trabalho fica chato. A rotina. Enfim, você provavelmente sabe o que fazer. Alimentar a entidade, limpar o quarto, pegar a merda. Eu acho que Bust e a Nut ia bater uma punheta e dormir. Eu acho que é isso. Tô brincando, haha. É importante ter humor trabalhando, não coisa dessa. Amanhã, novos prisioneiros vão vir. Carne fresca. Não se preocupe, eles estão algemados. E nossos guardas vão trazer eles em seus quartos. Tenha certeza que os quartos estão limpos. A gente não quer que fique desconfortável. A câmera de identidade tá funcionando. Caralho, viado. Caralho. Que susto, porra. Roda-se. Mano, que era porra. É porra da Hydra? Vai tomar no cu, caralho. Cadê o quarto 3? 3. Tá, vamos... Vamos abrir o quarto 3. Eu sinto muito. Me desculpe. Tá, fechou. Tá, vamos abrir aqui agora. Vamos limpar essa merda, né? Tá longe pra caralho. Você não quer trazer aqui, não? Na moral. Gente, aprendam inglês. É facinho. É moleza, viu? Eu tenho que usar a porra do Google Tradutor pra ler umas coisas que eu... Ih, tá na cabeça dele. Pra ver umas coisas que eu não entendo. Demora muito. Isso atrasa muitas coisas. Vou limpar, né? Limpar o sanguinho. Ai, meu Deus. Nossa, mano, eu tô muito gripada. WTF? Porra. Faz tempo que eu não fico tão gripada assim. Faz tempo, juro. Mesmo. Fechar a porta. Ih, não me mandou mais e-mail, hein? Sempre me manda e-mail. E agora? Vamos ver os quartos. Vazios. Identidade. Foda-se. Voltou energia? Nem voltou energia ainda, caralho. Porra, que manutenção é essa que dura 40 dias? Eu posso ir embora? Eu quero ir embora. Me deixa ir embora. Acho que não, viu? Tá, vamos dormir então, né? Porra, o que vai ter agora, velho? Acabou já tudo. Eu sou o último que vão comer. Ele vai me comer. A entidade vai me comer. Voltou energia? Nem voltou. Não vai voltar nunca. Essa energia é nunca mais. E-mail. Leia isso. Eles querem pegar você. Se esconda. Você foi comido pela entidade. Caralho. Porra. Mano, eu vou me esconder como, caralho? Porra, foda. Eu vou esconder embaixo da cama que o bicho me encontra, que ele é um mutante. Enfim, gente. Pô, daorinha. Gostei do jogo, velho. Bem da hora. Desenvolvido pelo Gemes L. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, por favor. Muito obrigado quem curtiu também. Quem compartilhou. E é isso. Um beijo. Se cuidem. E tchau.